Tenerê está fechando 52,226 quilômetros, eu achei que ela já estava com 60, eu falei esses dias em algum vídeo que ela estava com 60 mil quilômetros, não, ela tinha fechado 50 na verdade, 52,226 quilômetros. E, olha, essa moto já se pagou, com certeza já se pagou, a gente está em novembro, em março do ano que vem, fazem dois anos que eu estou com ela, e apesar de que no início tenha sido meio complicado, porque ela deu um probleminha, problema nos anéis, depois disso, depois que eu deixei ela ok, e alguns detalhes, cara, a moto é sensacional, não me deu mais prejuízo nenhum, não ficou dando problema, a única pedra no sapato é o cubo traseiro, e que por sinal faz uns três meses que eu não troco, né, tenho andado pouco com a moto, claro, mas o cubo já criou folga, já está na hora de fazer a manutenção e tal, mas mesmo assim, como eu tenho andado pouco, eu não precisei mais trocar o rolamento, sabe, mesmo fazendo off-road e tal, pegando chuva, então, tem sido só felicidade essa moto, o meu medo de um dia trocar é justamente pegar uma moto que não seja tão confiável e íntegra que nem ela, não estou falando que é a moto mais forte do mundo, não estou falando que é a moto mais econômica do mundo, porque não é, não é a mais forte da categoria, se é a mais econômica da categoria, eu realmente não sei, provavelmente vai ter gente que vai dizer que com certeza é, mas só por crer nisso e não por ter certeza, eu não tenho certeza, nem vou falar, mas o que eu sei é que o conjunto dela, eu acho uma das coisas mais pagáveis, assim, é um conjunto absurdamente, que tem um custo-benefício absurdo, sabe, então, valeu, cada centavo que eu investi nessa moto, valeu, cada centavo, e, cara, é uma felicidade, porque eu vou para os passeios e eu não estou com medo que a moto dê problema, eu já fui para passeio com medo que a moto desse problema, já tive moto velha preparada, né, e muitas vezes eu ia para um passeio, eu ia fazer uma viagem, eu ia sempre com medo que desse algum problema, mesmo que ela estivesse revisadinha, sabe, porque, cara, tem, acho que todo mundo que tiver uma moto mais antiga aí vai ter esse sentimento algum dia, de que, cara, está sempre com medo, sempre achando que vai dar algum problema, sempre com um certo receio, né, mas, com essa moto aqui, em particular, felizmente, eu não tive esse problema, não tive esse sentimento, né, fechar o passeio, porque eu fico com vergonha, os caras devem achar que eu sou louco, mas, com essa moto, eu não tive esse problema de ficar me preocupando se ia dar problema ou não, se ela ia me incomodar, se ela ia me deixar na mão, então, é só alegria, cara, é só alegria, o que tem de reclamação dela, ou é característica, ou algum problema muito fora da curva, assim, exceto, claro, o cubo, o cubo sim, é um problema, é uma reclamação, mas, no mais, além disso, além da questão do cubo, não tenho nenhum problema que fica me enchendo a cabeça, assim, é claro, tem os problemas que eu causei, né, mas aí, aí, fui eu que causei, por exemplo, a pilotagem dela, a ciclística dela, está meio zoada por causa da roda que eu ainda não arrumei, mas, isso fui eu que causei, passando nos buracos, nos off-road, né, aí, tudo bem, não tem muito o que fazer, mas, no mais, zero preocupações, e uma moto que, se eu andar que nem gente decente, faz uns 32 por litro, eu já consegui fazer, mas, é muito raro, porque tem que andar como gente, e é difícil quando tu tem o capiroto no corpo, né, aí, tu, por exemplo, tu pega uma BR pra ir fazer um off-road, né, aí, tu pega a BR, tu vai que nem um anjo, tu vai que nem um imaculado, oitentinha, noventinha, bonitinho, aí, chegando off-road, o capiroto tomou a conta, e aí, deu, né, acabou a média, acabou o conjunto, acabou tudo, eu não sei o que acontece comigo, cara, eu realmente não sei, mas, quando eu chego no off-road, parece que eu me transformo, parece que a outra pessoa, toma a conta do meu corpo, ah, eu fico louco, velho, porque é um negócio que eu me divirto muito, e, sei lá, eu tenho uma certa facilidade, não tenho muito medo, assim, de cair, de resbalar, nem nada, então, é um negócio que eu me solto muito, e, aí, já viu, né, já viu, cara, acaba metendo o louco mesmo, aí, eu fui daquelas pessoas, me tornei aquilo que eu sempre critiquei, eu entrei na rua sem dar o pisco, mas, é muito louco isso, daí, eu entro no off-road, fico meio fora da casinha, daí, adeus média, adeus pneu, adeus suspensão, quebra as rodas, sabe, mas, aí, é problema que eu causo, né, mas, no mais, é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, é uma moto que, porque ela oferece, falando em questão de suspensão, e até mesmo de economia de gasolina, é uma moto muito barata de manter, muito barata, eu vou fazer um vídeo falando da manutenção, troca de óleo e tal, que eu fiz, mas, no mais, assim, é uma moto muito barata de manter, chega a ser ridículo, uma moto que tu consegue pegar a estrada tranquilo, tu consegue fazer um off-road tranquilo, e tu consegue, ir para o trabalho durante a semana, tranquilão também, andar na cidade com ela, bem de boa, então, é uma 250 com um consumo de 125 praticamente, já tive 125 que me tirava mais dinheiro do que ela, mas, é isso aí, gurizada, estou chegando aqui, então, esse é o vídeo, se gostou, deixa um gostei aí, se não for inscrito e quiser se inscrever, agradeço, e até o próximo vídeo, valeu!